Depois de enfrentar muita tensão e expectativa pelo resultado do Enem, a Bárbara foi com a mãe até o colégio onde concluiu o ensino médio para conferir o desempenho na prova. E foi só acessar o sistema com as notas individuais para o sorriso tomar conta da estudante. Fiquei muito ansiosa, estava muito nervosa para ver o resultado, mas graças a Deus fiquei muito feliz no resultado da redação que eu tirei 900. Eu vi que todo o esforço que eu tive compensou tudo o que eu passei nesse ano de 2017. O desempenho de Bárbara deixou a mãe empolgada. Esses dias todos eu fiquei pensando nesse resultado, só que eu não ficava perguntando para ela para não ficar cobrando e tudo, mas eu sempre ficava pensando nesse resultado. E ela me dizia, ah mãe, acho que eu não fui tão bem, mas hoje eu vi que o resultado dela foi muito bom, eu estou muito feliz. Assim como a Bárbara, mais de 4 milhões e meio de estudantes fizeram o Enem no ano passado e agora vão tentar uma vaga no ensino superior em instituições públicas e privadas de todo o país. A média geral ficou na casa dos 500 pontos. Além da redação, os estudantes foram avaliados em quatro áreas, linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Na avaliação do Ministério da Educação, o Enem do ano passado foi um dos mais tranquilos. Eu posso dizer que o Enem foi o mais seguro dos últimos anos, o mais transparente e de melhor qualidade do ponto de vista de aplicação. Não é uma vitória nossa individual, muito pelo contrário, é algo que a gente tem que atribuir principalmente às pessoas, às milhares de pessoas envolvidas para o sucesso do exame no ano de 2017. O planejamento para o exame de 2017 evitou que ocorressem fraudes. As medidas de segurança tomadas antecipadamente diminuíram muito as tentativas de fraude. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou os estudantes pela dedicação e desejou que logo possam começar a vida acadêmica. Temer lembrou que o Enem é a porta de entrada para o ProUni, Fies e Sisu e ressaltou o atendimento especializado e a novidade da videoprova em Libras. As vezes o Enem é a porta de entrada para o ProUni. A porta de entrada para o ProUni, Fies e Sisu e Sisu e Sisu e Sisu, Fies e Sisu, Fies e Sisu. Obrigado.